Trabalhadoras ucranianas e cerca de 40 máquinas de costura arrumaram a Guimarães após a invasão russa da Ucrânia para dar continuidade à produção de vestidos de uma confeção de Tcherkassi, a cerca de 200 quilómetros de Kiev. A ideia surgiu da administração holandesa do grupo proprietário desta nova empresa vimarãense, que quis sobretudo ter as prioridades em ordem e tratar do acolhimento digno dos trabalhadores. A primeira parte humanitária foi receber um grupo de 39 ucranianos que chegaram a Guimarães. A Guimarães acolheu esse grupo, foram integrados, tratou-se da parte humanitária em primeiro lugar e depois, quando o estudo estava já em andamento, começou-se a tratar esta empresa. Esta empresa está a trabalhar desde junho, praticamente, foi a segunda parte, foi montar uma empresa para acolhê-los, para eles terem o seu posto de trabalho, terem os seus salários e tem a parte humanitária que está tratada, digamos assim, tem casa, tem comida, tem os documentos que estão-se tratados e ao mesmo tempo ter aqui uma atividade que é o seguimento daquilo que eles faziam lá na Ucrânia, para não se perder também a produção de mais de 20 anos, digamos assim. Com cerca de duas décadas a produzir vestidos de noiva de gala ou de cóctel, estas trabalhadoras podem assim ter um oásis de normalidade, enquanto esperam pelo regresso à casa. Nós estamos muito orgulhosos para os portugueses, por todo o apoio e apoio que eles nos mostram. Eles são muito calados e bem-vindos em todos os passos, desde que chegamos aqui. Nós não esperamos esse nível de bem-vindos e bem-vindos. Apesar do investimento do Grupo Têxtil, a recepção e acolhimento das trabalhadoras não teria sido possível sem o apoio de instituições públicas. Eu penso que Guimarães, nesse aspecto, foi inexedível. Guimarães, acho que, de um ponto de vista, fiquei completamente surpreendido. Todos os organismos públicos, do qual tinha uma imagem um bocadinho negativa, surpreendeu-me porque tudo isso foi resolvido, com mais ou menos sacrifício. Guimarães acolheu, desde o início da guerra, 234 cidadãos vindos da Ucrânia, sendo que 85% são ou licenciados ou mestres e que trabalham em diversas empresas e IPSS do Conselho. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.